Localização da Amora Esses quatro pontos aqui serão mais que suficientes para vocês Concluir o desafio de vocês A próxima viagem mais próxima é Valentine Fica aqui em Cumberland Falls Aqui nesse cantinho na beira da estrada também tem Amora É só dar uma procuradinha aí Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal Isso ajuda muito ao YouTube divulgar o trabalho da gente Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí